O canal campeão Vivo Direto Comunicação direta e ilimitada Em todo o Brasil Olha a arrancada do Dagoberto, vai pra cima ali Da marcação, tocou pro Cícero Do lado esquerdo Saiu ali no combate o Simon Foi melhor o Simon Não sei se foi tudo isso Mas o Cícero foi parar quase na pista de atletismo Não foi Lançação do Juan Recua, recomeça Trabalho do Simon lá atrás Chutão pra frente Virou pro Dagoberto, uma bola meio esquisita Dagoberto tenta bater Cruzado no meio do caminho ali O Simon desvia E a bola vai sobrar de novo pra ele Depois do toque ali do Cícero Cícero buscou cruzamento pra dentro da grande área Simon Dagoberto pega a sobra Foi pra cima Simon de novo Corta a bola e põe pra fora Dagoberto Bola ali pra entrada da pequena área Tiga de qualquer maneira Na zaga do Grêmio Pro lado esquerdo É uma jogada muito forte do Dagoberto Porque ele traz a bola pra bater com o pé direito ao gol Rodolfo São Paulo ia tentando sair Mas o Simon antecipou bem Foi atropelado por ali O Grêmio segue com a bola Chegou, achou um pontapé Porque a bola já tinha sido tocada Olha só Dagoberto chega ali na balada E tenta ligar o contra-ataque Lucas chegou até tocar a bola Mas na sequência perdeu E o árbitro marcou falta Do Lucas Em cima do Simon Bem aqui no meio O Grêmio tem essa calma E essa paciência E também habilidade Tá faltando o jogo do Grêmio Arriscar O futebol você tem que arriscar Pra vencer Você tem que ir lá tentar fazer Alguma coisa diferente E o Grêmio tá jogando muito da mesma maneira Bola pra Carlinhos aqui na esquerda Tenta o domínio Carlinhos veio do Santo André pro Fluminense Carlinhos com o jogo Aí levando Oscar Andrezinho Tá livre Voltou no Oscar Chega bem internacional Tentou abertura aqui na direita Para Damião Dos dois primeiros tempos de partida No Clássico Grenal Placar de 0 a 0 Aí o Simon já deu uma chegada Ali no Leandro Chegou no Damião Tem Oscar aberto aqui pela direita Vai Leandro Damião Agora sim para o Oscar Aí o cruzamento A bola bateu no Simon Voltou para o Oscar Bateu no Simon de novo Escanteio Para a equipe do Internacional Ajeita no gramado lá o Oscar Para a cobrança do escanteio Colocou lá na marca do pênalti Subiu ele Ali o Simon para fazer o corte Completou Encerrando também o primeiro turno América Atlético Mineiro Melhor e Cruzeiro Clássico Mineiro E Figueirense E Amaí Essa encenação Existe muito Olha só lá os jogadores da equipe do Grêmio Chegando com o Leandro Damião Na frente também de chutar a gol Porque ele chuta muito bem no gol Agora o Internacional no meio campo Também ali na defesa Marca bem E o Douglas também não faz uma boa partida Mas Está um pouquinho melhor Mas a gente está um pouquinho acima Do Oscar Ele já encontrou alguns Na esquerda do garoto Muriel Colocando essa bola na frente Leandro Damião tentou chegar O Simon tirou essa bola de cabeça O juiz da partida Marcou a volta do Damião Em cima do Simon Olha o Grêmio Vai chegando agora Décimo quinto Outra vez Com vinte e um pontos Na tabela de classificação Marcação do Douglas Nesse começo de jogo Alessandro jogou a bola Para dentro da área Simon subiu para tirar Dá fluidos positivos Enfim E hoje o Corinthians também Faz aí esta homenagem Na camisa De jogo Veio a cobertura com o Alessandro E o Emerson É o Sheik ajudando ali atrás Matou bonito no peito Agora o Simon A obra do Liedson Pisou na bola Ela escapou dele A zaga tira Paulo André devolve de cabeça Simon também André Lima vai disputar ali Para a direita O Edenilson Lá vem cruzamento Bola alta para dentro da área Tira de cabeça o Simon Douglas Já vamos atualizar Essa classificação Para você dar uma olhadinha Tira de qualquer maneira O Simon cede lateral Para o Corinthians Ali pelo lado esquerdo Alessandro O lateral dele Sempre vai lá para dentro Da grande área Buscando ali A cabeça do Paulinho Tirou o Simon O Corinthians no meio Para frente O que o Danilo Não tinha conseguido fazer O Paulinho Está conseguindo fazer No fim do tempo Olha o lançamento Para o André Lima Do Corinthians Até o sábado Trabalhou muito Jogadas ofensivas Na equipe do Grêmio Coisa que ele ainda Não conseguiu fazer Desde que tinha Segura a equipe Quase dois minutos Desarmado por ali Perdeu a posse de bola Tentativa do Marcinho O Simon foi bem Arrancou aplausos Do torcedor grêmista Fábio Vem no apoio Wagner Diniz Pablo Ele faz o domínio A devolução Era aprovada Para o ataque O Marcinho Paulinho se apresenta Simon Na cobertura Aplausos Para o Simon Simon Paulinho Esse é o David Acabou bloqueado Pelo Simon Hockenbactor Fabrício Tirou Dali o Simon O Fabrício Chutou para o gol Quase 26 É o segundo tempo Em Porto Alegre Grêmio 4 Atlético Paranaense 0 Três gols De André Lima Outro de Escudeiro Antônio Lopes Também prepara mais uma alteração Que vai ser a última Do furacão Corte do Simon Mais uma vez Preciso Palmeiras 1 Cruzeiro 0 Curitiba 1 Corinthians 0 América 4 Vasco 1 Daqui a pouquinho Às 18 horas Tem Ceará Internacional Bom passe para o Paulinho Pablo espera o cruzamento Olha o Paulinho Ele encara a marcação do Simon Que leva a melhor Mais uma vez Muito aplaudido o Simon O Grêmio Do Fluminense Olha lá Vamos ver essa chegada aí do Pablo Ele virou para o pé esquerdo E finalizou contra o Simon Que foi muito bem Essas são as opções Do Grêmio Se o Celso Roth quiser mexer Marco O Santos Ricardinho Tentava a abertura de bola Pela esquerda Com o Reinaldo Não foi feliz E por conta de O habilidoso Mas é muito Preciosista Tiago Prende demais a bola Acaba facilitando A chegada da marcação Facilitando o desarme E causa Esse O gramado Lançamento do Ricardinho Para Reinaldo Chega o corte Por baixo do Simon Pegou somente a bola Lateral Jacob Sebe Vem o Paulo Miranda Estraga com a festa Souza Brasileirão 2011 Torça Vai ali Investida do Fabinho Ricardinho Na frente Souza Protegeu A sobra Fernando Divide Carlos Alberto Também tem Olha o Bahia No cruzamento do Souza Tira dali Simon O Douglas Acabou salvando A arbitragem Aqui em Pituassu Olha o cruzamento Para a área Ali na frente Da assistente Lilian Bruno Que nada marcou Escora para a lateral Marquinhos E a Carlos Alberto Se quiser tem o Marcos Pela direita A bola para o Marcos Olhou para a área Ergueu a cabeça O cruzamento Simon Aparece mais uma vez Na hora exata Para cortar Para a linha de fundo Escanteio Para o Bahia O Souza Já está Jones Simon Afasta ali Da zona perigosa Aí vai levando O veterano O jogador Cruzamento Para o Júnior Fechava Junto com ele O Simon Passou a valorizar mais A posse de bola E o Bahia Perdeu a força O ímpeto ofensivo É um time que se defende Vai tentar ali no abafa O Bahia Fabinho Para o Júnior Não levou a melhor Em cima do Simon Bola bate no pé Do juiz Douglas 3x2 Júnior Domina Vai tentar pelo meio Aí o Júnior Deu tempo Do Simon Alisson ajeita de cabeça Montijo Pega de frente Devolveu na área Simon Bem colocado Faz o corte Mineiro Autorizado Levantou para a área Tirou o Simon De cabeça Julinho Camargo Achou que o Grêmio Recua demais E está pedindo para o Leandro E para o Escudeiro Abrirem pelas pontas Simon recebe o combate Do Thiago Ribeiro Fez bem a volta Mário Fernandes De novo o Simon Levantou lá para o ataque Para o Leandro O contato com a bola Vem o contra-ataque Montijo Passou bem pela marcação Do Rafael Marques Por baixo Perfeito no lance O Simon A tocar e se movimentar Na frente Olha o Thiago Ribeiro Apareceu na ponta Montijo está livre Da marca do pênalti Simon isola para a linha De fundo No time do Cruzeiro Dominando o Simon Se aproxima da intermediária Conta O Alisson Boa chegada Thiago Ribeiro está na grande área O cruzamento Vem por baixo Tirou o Simon Pelo lado esquerdo Lançamento longo A corrida é do Thiago Ribeiro Vai com ele Simon Os dois apostando Na velocidade Simon vai para o chão E o árbitro Pera no primeiro tempo Daqui a pouco Vamos ter mudança No Grêmio Chegada pelo lado esquerdo Do Simon Andro Guerreiro Olha a liberdade Que tem Everton Já avança pela meia Tocou na frente O Alisson Bom corte do Simon O Alisson fica isolado Para dar o combate O ataque do Cruzeiro Simon inverte a jogada Para o Newton Empurra no meio Para o Gilberto Silva Muito acionado Gilberto Silva Nesta estreia Tenta aproveitar A experiência Do Gilberto Silva 34 anos de idade 9 anos depois Voltando ao futebol brasileiro Trazendo na bagagem O título da Copa Quando a fase é boa Bola sobra Para o jogador Do próprio time Vem Everton Simon Ela bateu no Simon E foi para fora Jogada do Lucas Mais uma lá pela direita Abriu os braços Pediu Casimiro Levantamento Para o Marlos Esticou a perna Simon Melton Pega o rebote Cidade está desarrumada A defesa do Grêmio Vem bem na recuperação Simon Já são 80 gols Marcados no Brasileirão Com este do América Aí o Rogério Senni Que é um goleiro experiente Ele poderia Ter se adiantado Se antecipado No lance E saído do gol E o Sinho Tudo de primeira Olha só Boa tabela Desmanchou ali Pelo meio Simon Abre a jogada Pela direita Para o Douglas Felipe William Magrão Marcando Que linda bola Chance do Vasco Embaixo Salvando o zagueiro No carrinho No carrinho Conseguindo Simon Agora A penetração A descolada De espaço Do Felipe Batista É de jogador Que sabe Jogou na cara Do goleiro São Martins Alexandre É de Luiz É de Luiz Tentava Não conseguiu Simon Inter O Bahia O Bahia tenta Mas como eu falei Para você Antes Olha lá Vamos ver O Bahia Agora com o Souza É justamente Isso que eu ia falar A individualidade Dos jogadores De frente O Souza Quando pega a bola Marcação Vem o Avni Ali Para a cobrança Da falta Terna esquerda Bateu por baixo Desceu lá O jogador Da equipe do Grêmio Júnior Viçosa Que ajudava na marcação A bola saiu Olha só É outro escanteio Para o time do Bahia Olha o Simon Teria ter muito mais a dar Olha só Olha só O Avni Colocou por baixo Chegou o Simon Para fazer o corte E sumido No jogo O Jobson Olha o Bahia Chegando Antes dele Ali Até chegar aí O jogador Maranhão Também no lance Aí o Simon Gol do Júnior Viçosa Simon Cabeça já toca De primeira Para o Adailton Bem por baixo Firme Na marcação Simon Recebe Vai buscando espaço Para a jogada Paulo Baier Paulo Baier Se movimenta Volta um pouquinho mais Tentou O Adailton Corte feito pela defesa Também para tentar A jogada na área Paulo Baier Fez o levantamento Fechado Subiu A zaga Cortou E que estreia do Márcio E que estreia do Márcio Leva a jogada Leva a jogada pelo meio Ficou preso O Paulinho Aí para o Marcelo Oliveira Pode chegar na linha de fundo Adiantou Chegou a marcação Do Simon Chega sempre para dividir O Simon Sempre na bola Uma precisão incrível O zagueiro O Douglas Tenta apertar o Atlético Simon Descobriu muito bem Livre da marcação Obrigado